Pro pão com vocês? Então né, hoje vamos começar esse vídeo Bem ruim mesmo Não ligo, eu estou com olheira Estou com sono, mas não ligo, sabe? Não sou aquela pessoa que se arruma toda pra gravar o vídeo não, meu querido Aqui é a realidade Então Meu Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui super sincera mesmo Eu estou dizendo aí pra vocês Que vocês estão com azar Tá bem pior Tá bem pior aí, mas ok Vou ligar Isso aqui E do nada acontece uma cumba sarabá Estou muito feliz Resolvi gravar isso por causa do justo disso Nesse negócio aí Aqui ó Pessoa rindo no fundo Olha Do luzinhos coloridos Vou primeiro Oi moça Vou primeiro pra marinha Pra um Sei lá com essa cor, mas ó Mano minha filha, não vou nem postar essa aqui Não tô gravando nem pra gravar Aí Esse laranja Vermelho No vermelho é muito apagado Olha só É o mais apagadinho que tem Ai Tá quente Olha o laranja Olha o laranja Olha amarelo E vermelho E vermelho Nossa, cadê? Aqui ó Nem Nossa, nem triste Aqui o verde tá mais ou menos Não é mesmo? É só um negócio assim pintado de verde aí E pronto Tipo assim Assim aparece super top E tal Aí eu desligo Meio triste E também Tem essa gaveta de sonho aqui Não dá pra ver aqui Ai gente Tem essa gaveta de sonho aqui E também E esses gift cards Que eu não vou dar pra mim Né Olha aqui ó Se eu fosse Riturado Tá difícil Ah e outra coisa Esse batom Que está aqui Por um motivo Vou fazer esse vídeo Aqui bem Brogueirinha Bem brogueirinha Vamos ligar Esse patrão aqui Que mais legal Seja de você Eu vou usar lá Eu quero ficar bem Brogueirinha Nesse vídeo Vamos ficar Brogueirinha Nesse vídeo Passar esse batom Aqui Super top Pronto Vou fazer esse vídeo Bem brogueirinha E graças a Deus Eu não vou postar esse vídeo E eu vou fazer um desenho Não sei Não tem medo de fazer um desenho Eu vou fazer um desenho Ué Vou deixar gravando Então nem aí Porque né Eu vou deixar gravando Porque eu não vou postar esse vídeo Então eu vou deixar gravando Só não Leia isso É importante Importante Ó minha filha A situação aqui Tá difícil Porque é o seguinte Eu não tô achando livro nenhum Pra eu escrever Isso é triste Não é verdade E é tudo então Deixar uma coelha Que eu acho bonitinho Eu tenho sarnas Olha É tudo bem É tudo Other Então minha filha